Eu trouxe hoje um envelope de feltro Bem legal, bem bonitinho E aqui dentro também tem um papelzinho, olha só Aqui tem um cartãozinho escrito Feliz Natal Não estamos no Natal, né? Mas também vale para o Natal E aqui eu também fiz um envelopinho um pouco menor Vamos abrir também E aqui, ó Feliz aniversário Olha que gostoso Uma coisa também queria te perguntar Como hoje em dia a gente usa tanto a internet Facebook E a gente acaba se comunicando com os nossos amigos Através do Facebook Ou Twitter e tantas coisas Você escreve carta? Já escreveu alguma cartinha para algum amigo? Então que tal aproveitar essa oportunidade E mandar uma cartinha para alguém que se mudou E foi para muito longe Mas que você não esquece Olha, vai ser muito legal E com certeza seu amigo ou sua amiga vai ficar muito feliz Bem, vamos ver o material que precisamos? Eu trouxe aqui dois modelitos, né? De envelope Um grande, um pequeno Você se quiser Pode pegar um envelope Desses comuns Que a gente tem, né? Desmontar o envelope E pegar o modelinho dele Certo? Ou também pode você mesmo inventar o seu modelo Por exemplo, aqui, olha Eu trouxe alguns modelos Que eu mesma Montei em casa Esse aqui Que é o que eu mostrei para vocês Com acabamento aqui diferente Então a gente tem que riscar dessa forma Esse aqui eu risquei o molde Num papel Grossinho Certo? Olha só E depois aqui fecha Esse aqui O menorzinho Que eu já mostrei para vocês Bem simples Tá? Quer ver? Vamos ver o tamanho desse para vocês Se quiserem já fazer Já pode Sem mesmo pegar o molde No site Aqui, olha Ele tem 25 centímetros de comprimento E de largura 10 centímetros Fácil Então anota aí, ó Comprimento 25 centímetros E de largura 10 Tá? Aí, olha Vocês vão dobrar Como eu fiz aqui Dobra aqui E aqui eu fiz arredondadinha E vocês podem fazer Bicudinho Aí vai do gosto de vocês E eu trouxe esse modelinho também Que eu vi E achei bonitinho Simples Olha Para um cartão de aniversário E aqui tem esse Bicinho aqui, olha Que é o que nós vamos trabalhar Hoje aqui com vocês Tá bom? Vamos precisar de feltro A cor que você quiser Vamos precisar Vamos mostrar aqui Os botõezinhos que eu trouxe Só trouxe dois botões Que miséria Olha aqui Dois botõezinhos Bonitinhos, tá? Um de florzinha O outro todo de poazinho E para dentro do envelope O que a gente tem que pôr? Um cartãozinho Então esse cartãozinho Então esse cartãozinho Pode ser de cartolina Ou aquele papel color set Tá bom? Então vamos a trabalhar, né gente? Bem O que nós vamos fazer primeiro? Para dar início ao nosso Ao nosso trabalhinho Primeiro de tudo Veja o tamanho que você quer Que ele fique A dobrinha aqui Correto? E aí a gente vai colocar Um alfinetinho aqui Já para marcar Ah, gente Eu estava me esquecendo Da linha e da agulha Que vocês não podem deixar Aí a linha Vocês escolhem a cor que quiser Eu vou colocar bem aqui embaixo Por quê? Nós vamos antes Vamos fazer uma coisa aqui Eu já estou com a linha aqui Uma linha bem grande Antes de fechar todo o envelope Nós vamos fazer esta parte aqui Porque esta parte você não vai Grudar junto Não vai costurar junto Porque ela tem que ficar livre Aqui para o cartão Então É um ponto bem simples Que eu já ensinei aqui Que é o ponto de alinhavo Olha só Só vai andando para fora Para dentro Para fora Para dentro Eu te acerci aonde Você vai parar Olha aqui Aí eu puxo a linha Olha o que acontece Fica isso daqui Tá Fora E dentro Se você quiser puxar cada vez Também pode Aqui vai mais rápido Quando você vai colocando assim Tá fácil de entender aí? Tá pegando bem? Tá dando para pegar legal? Aí Agora que eu já fiz esta parte O que eu vou fazer? Agora eu junto as duas partes aqui E vamos costurar tudo junto Você que é criança Uma criança maiorzinha De sete anos Seis anos Já pode mexer com agulha Certo? Só tomar os devidos cuidados Olha Agora eu estou pegando os dois juntos Olha As duas partes Põe aqui para fora Vamos virar aqui Se fica melhor assim Acho que dá para ver melhor assim Olha Puxando aqui Aí Vamos pegar bem no momento que eu coloco Coloca a agulha para lá E volta para cá Vou tirar já que está me atrapalhando Assim Está vendo? Vamos fazer a volta toda do nosso trabalho Chegando aqui O que a gente vai fazer? Vamos subir agora o nosso trabalho para cá Fechando todo o envelope E aqui já Bem legal de fazer isso Você pode pegar qualquer pedacinho de retalho De feltro que não vai mais usar Ou a mamãe vai jogar fora Ah, não tem utilidade Mas você pode fazer o envelope Pronto Fechei o envelope todo Está vendo? Parte de trás E a parte da frente Agora O que eu vou fazer? É fazer a volta na Parte de cima Onde nós vamos fechar o envelope Então Vamos agora acelerar Para dar tempo de mostrar tudo aqui para vocês Estão vendo como que está ficando? Sempre que vocês fizerem Dá uma puxadinha Para não ficar enrugado o trabalho Está Estamos chegando ao final Olha só E a linha deu certinho Chegando ao final aqui O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e dar um nozinho aqui Olha como que faz o nozinho Lembra? Vamos fazer mais aqui Aí pega E passa por dentro da argolinha E a gente corta o fiozinho Que sobra aqui Esse fiozinho Que vai sobrar aqui um pouquinho Você já guarda para pregar o botãozinho Tá joia? Aqui que nós vamos colocar Mais ou menos A gente dobra E vamos ver Onde que vai o botão O botão vai mais ou menos Nessa altura aqui Certo? Então Vou mostrar aqui para ficar melhor Aí Mais ou menos aqui Então a gente vai pegar aqui por baixo Vou colocar o botãozinho aqui da florzinha Vamos colocar aqui por dentro Tá? Assim Como é que prega botãozinho? Olha lá Puxei Tá com o nozinho ali Eu vou pegar Passar pelo outro buraquinho Passou Volta por aqui Umas duas vezes Eu acho que é suficiente Porque a linha é bem grossinha Se fosse uma linha fina Aí teria que fazer muito mais vezes Pronto Tá feito Dá um nozinho aqui E aqui O que era de agulha e linha Já fizemos Agora Vamos ver aqui Para recortar Vocês estão vendo? Aqui embaixo está o botãozinho Mais ou menos Quer ver? Eu vou dar uma riscadinha aqui Para vocês notarem Nós vamos fazer aqui Vamos ver se dá para pegar bem Vamos pegar aqui E fazer um risquinho Aqui assim mais ou menos Do tamanho do botão Você pega aqui Dá para sentir bem o botão Eu fiz um pequeno risco Bem levezinho Para que? Nós vamos cortar isso aqui Para dar a abertura É a casinha Que a gente chama Para colocar o botão Eu tenho uma tesourinha aqui Bem Fininha Vamos ver se eu consigo Eu tenho abridorzinho de casa Mas eu não peguei Como ela corta bem na pontinha Acho que vai dar certo Aí Pronto Aí a gente Uh, não Não vai fechar o envelope Não O que nós temos que colocar aqui dentro? Esse aqui está grande É esse Nós vamos colocar aqui Um cartãozinho Você escreve palavras bem bonitas Que agradem os outros E manda a sua cartinha O seu cartão O seu bilhetinho Para quem você gosta muito E quem sabe se mudou Não é verdade? Olha só como ficou bonitinho O nosso envelope de filtro O nosso envelope de filtro